Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado, Jiu-Jitsu. Conheça a Vanessa Souza, ex-atleta multicampeã, que hoje empresta seu talento na arbitragem das principais competições da modalidade. Eu sou o Marco Aurélio Costa e o TV Esportes já está começando! E hoje estamos recebendo uma fera da arte suave, Jiu-Jitsu. É a gaúcha Vanessa Souza, vice-campeã brasileira e mundial em 2018, campeã sul-americana e pan-americana em 2019, e que hoje é árbitra e responsável pelo setor de comunicação da Federação de Jiu-Jitsu do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Vanessa! Bem-vindo ao TV Esportes! Obrigada, pessoal! Agradeço o convite! É uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Vanessa, como árbitra, tu atuas amanhã na Copa Mercosul, domingo seguinte em Cachoeirinha, no Open, e no outro final de semana na Copa Gaúcha. Me fala dessas competições. Nós temos uma agenda bem intensa pós-pandemia. O Jiu-Jitsu, acredito que, assim como os outros esportes, em outros setores, cresceu muito na área de evento. A gente ficou um pouco carente de eventos nos anos de 2020 e 2021. E aí a gente voltou com força total e hoje a gente tem muitas oportunidades, muitos eventos, inclusive com premiações ótimas e excelentes, de dinheiro ou de passagens. E o atleta se sentiu um pouco mais valorizado e tem participado cada vez mais dessas competições. Então, a gente tem competição para todos os gostos aí em torno dos meses que antecedem o ano de 2024. Sobre a tua atividade na arbitragem, tem ainda o Circuito Estadual 2024, dividido em oito etapas. Quais os principais destaques deste ano? Então, o Circuito Estadual da FJJRS, que acontece em 2024 na Ubra Esporte, nosso apoiador lá, nosso parceiro, ela vem com grande destaque, principalmente por conta das suas premiações. A gente dá passagem para o Mundial Adulto na Califórnia, a gente dá passagem para o Mundial Master, que é acima dos 30 anos em Las Vegas, do qual eu já participei, depois a gente vai falar um pouquinho, acredito. Dá passagem para o Brasileiro em São Paulo. Tudo isso pela Federação IBJJF, que é o nosso órgão maior que a gente tem aí. Temos outros também, Arbitro por Todos, graças a Deus. Mas hoje o que a gente tem de reconhecimento mundial e de premiação são para esses locais. A gente tem também uma novidade este ano, que é a premiação em dinheiro. A gente está dando R$ 2 mil para as categorias Masters. Então, tanto feminino quanto masculino. Então, mulherada, por favor, se inscrevam. Estamos esperando vocês para participar da FJJRS. Oito etapas em canoas. Acabei fazendo meu merchan já aqui. Está certo. Os campeões da maioria das categorias inscritas no circuito garantem vaga na seleção gaúcha de jiu-jitsu. Uma passagem para o Mundial da modalidade nos Estados Unidos no ano que vem. E o free pass para o circuito estadual do ano que vem também. E que outras regras você destacaria para nós? Então, o mais legal disso, que eu acredito, é o free pass para o ano que vem. A seleção gaúcha acaba ganhando a entrada, a inscrição dos campeonatos do próximo ano. Isso é muito legal, porque pode voltar a concorrer a ranking na mesma faixa ou em uma nova faixa. Então, isso é muito legal. O que são os nossos critérios que a gente tem hoje para o ranking? Na questão de empate, a gente acaba diferenciando quem teve os primeiros lugares, tanto na categoria quanto absoluto, segundo lugar e assim por diante. Claro, entra um pouco de graduação por faixa e também de tempo de idade. Então, esses são os nossos critérios que a gente tem também para desempate. Mas todas as categorias concorrem ao top ranking, que é o melhor do ano de 2024. E vale a pena, são oito etapas, é rapidinho, é um evento legal de participar com uma equipe de staff e de arbitragem fora de série, sensacional. E, claro, eu lá para incomodar vocês, para conversar um pouquinho, para falar de comunicação, para fazer entrevistas. Então, vale a pena participar dessa etapa ali da FJJRS. E eu espero vocês em 2024, que ainda dá tempo, pelo menos na segunda etapa que acontece agora, dia 5 de maio. Você tem um vasto currículo nos tatames e deixou de lutar durante a gravidez, quando foste vítima da Covid-19 e foi necessário até antecipar o parto. Conta para nós sobre isso, que só mulheres passam por essas coisas. Eu tive uma vida, assim, alguns anos dedicada ao Jiu-Jitsu. Era o meu divertimento, né? Vamos dizer assim, competir. Então, eu viajava para competir. Viajei bastante. Em 2020, eu engravidei bem na Covid-19 e a Isabela acabou nascendo prematura de sete meses e eu fui entubada na Covid-19. Então, o que aconteceu? A gente percebeu que eu estava com febre, os exames deram negativos para a Covid-19. Eu tive um parto de emergência por falta de líquido aminoático e depois a gente viu que o comprometimento dos meus pulmões estava de 75 e eles foram 85 no meio do percurso com a entubação. Tive que fazer manobra, fiquei 11 dias entubada e a minha filha, eu só fui conhecer 15 dias depois. Então, foi uma experiência traumatizante, mas do qual a gente vem trabalhando aí, porque a Isabela está firme, forte, feliz. Mais uma vitória. Mais uma vitória, nada diferente do que ganhar uma medalha de primeiro lugar. A gente fez lá uma guerra e deu tudo certo. Hoje, com três anos, tua filha já pratica o jiu-jitsu. Começou antes de ti, né? Tu começasse com um primo, um irmão. E como é que foi esse início dela? Ela te vendo treinar ou tu carregaste ela pela importância de começar num esporte? A Isabela brinca muito, né? A Isabela brinca muito. Desses dois anos ali, ela já frequenta bastante tatame. Hoje, ela tem uma adoração pelo jiu-jitsu. É muito legal de ver. Vai nos campeonatos assistir comigo, tá comigo nos treinos e pede pra treinar, né? Então, algumas coisinhas são mais fáceis de ensinar pra criança nessa idade do que pro próprio adulto. Então, a gente se dá muito bem. Mas o negócio da Isabela é ser blogueira. Ela gosta de fazer posição de jiu-jitsu pra internet, participar de entrevistas, né? Agora, ela tá aqui do meu lado falando eu quero ver, eu quero fazer, eu quero ouvir. Então, ela é mais... Eu acho que ela tá mais desenvolvida pro lado da comunicação, né? Eu só tenho que falar pra ela que não dá dinheiro. Filha, mãe é da comunicação e não dá dinheiro. Por favor, procura outra profissão. Vem cá, dá um oi pro pessoal. Oi, Isabela. Tudo bom? Linda. A sorrisão. Toda descabelada. Tá bom, vai lá brincar. E aí, assim, ela tem essa desenvoltura, ela gosta de fazer posição, bota kimono desde pequenininha e fica mais fácil. A minha história do jiu-jitsu foi um pouquinho mais difícil. Eu entrei com 15 anos, acompanhada do meu irmão e do meu primo, que são hoje faixa preta, dão aula aqui em Stay, que é a minha cidade, que é onde eu treino esporadicamente, porque eu sou, na verdade, faixa preta da equipe A de Novo Hamburgo. E eu tive muita dificuldade pra desbravar várias coisas dentro do jiu-jitsu, que é o que eu tento hoje tornar ele mais acessível pra mulherada. Por exemplo, eu fui treinar com a minha primeira faixa preta quando eu tinha 27 anos. Foi 15 anos ou mais depois de eu estar dentro do jiu-jitsu. Eu chorei emocionada. Eu nunca tinha visto no Tatam uma faixa preta. Foi uma convidada que veio do Rio de Janeiro. E ali foi o meu divisor de águas. Eu era faixa roxa, que a gente chama de monitora, que é quem auxilia o professor faixa preta. Já dava aula. E ali o meu divisor de águas foi quando eu decidi ser a faixa preta que eu não tive. Então, eu junto com uma amiga, a gente desenvolveu o primeiro treino do Estado Feminino com todas as bandeiras, independente da equipe, porque existia uma rixa muito feia de que uma colega não podia visitar a outra. E a gente ficava sem ter a experiência de treinar com outras mulheres. Então, a gente fez isso. Brigamos com muito professores para permitir que as suas alunas viessem até nós para treinar com a gente. E depois disso, eu me atirei na arbitragem. E para se atirar na arbitragem num país extremamente bairrista, a gente escuta muitos absurdos. Então, foi aí um ano, dois anos escutando o que eu tinha feito para conseguir essa posição. e eu recém era uma aprendiz de arbitragem. Então, o que eu fiz para estar ali? Com quem eu saí para estar ali? O que eu precisei dar em troca para estar ocupando aquela posição? Então, foi bem difícil esses meus dois anos e o que me ergueu foi ver a mulherada falando. Eu tinha me esquecido que o jiu-jitsu pode ser um ambiente burocrático, de eventos, de aula, de arbitragem, e que está trazendo todas essas possibilidades para a gente. E isso me tornou uma potência, com certeza, dentro do jiu-jitsu gaúcho. E aí, anos depois, eu recebi por uma outra federação, não essa que eu represento hoje, que é a FJJ, mas pela federação FSJJRS, que é ali em Bento Gonçalves, a maioria dos eventos. Ela também é itinerante, mas a maioria dos eventos se concentra em Bento Gonçalves. Que eles me convidaram para ser a primeira árbitra mulher a coordenar um time de árbitros. Então, foi uma nova experiência dentro do Rio Grande do Sul que eu acabei coordenando os meus professores a serem árbitros dentro dos eventos. E aí, a gente teve uma outra briga para conseguir se impor, e até mesmo para pedir que os professores entendam, o jiu-jitsu tem hierarquia, e entender que ali era uma mulher que era menos graduada que eles, embora faixa preta, mas coordenando os árbitros que arbitram há 20 anos, que é o meu tempo de jiu-jitsu, mais de 20 anos. Então, foi um outro desafio. Eu tive vários desafios dentro do jiu-jitsu, mas com certeza, só voltando um pouquinho à questão do Covid, o maior deles foi o processo de intubação e a corrente de oração que eu tive de toda essa galera que me apoiou, tanto os familiares quanto o pessoal de dentro do esporte. Isso foi fundamental para que eu pudesse me recuperar rapidamente e estar aí de novo nos tatames, fazendo esse trabalho pelo jiu-jitsu feminino, pelo jiu-jitsu infantil, e desbravando esses horizontes que o jiu-jitsu tem a me oferecer, porque hoje ele é, sim, uma renda para dentro da minha casa, para dentro da minha família, e graças a Deus o jiu-jitsu virou comercial, porque ele sustenta famílias, e antes a gente não tinha essa possibilidade. Então, sim, são várias experiências dentro do jiu-jitsu, e duras, mas a gente está aí, uma brigando para várias entrarem depois mais tranquilas nesse ambiente um pouco hostil, que a gente está cantando desmistificar. Me diz uma coisa, tu és professora instrutora também de jiu-jitsu, e nesse mês da mulher, ministras treinamentos, ministrastes treinamentos e iniciação de mulheres na chamada arte suave no universo feminino, que é cercado de preconceito jiu-jitsu. Aparece muito, eu já percebi isso, que aparece mais em páginas policiais do que em páginas esportivas. E tem o preconceito também, acho que devido aos golpes, o que poderia ser feito para mulheres virem com tudo que nem tem no Muay Thai? Hoje em dia tem muita mulher praticando Muay Thai, assim como nas outras artes, mas hoje em dia isso é bem menos. O que fazer para acabar com esse preconceito, Vanessa? Concordo contigo. A gente tem um preconceito principalmente em função do agarramento que a gente usa, a gente fala, mas todo mundo fica se agarrando. Na verdade, o que a gente tem que entender e deixar mais a parte do público em geral, colocar mais em contato, é que a essência do jiu-jitsu ela é a defesa pessoal. Ponto. E a defesa pessoal, principalmente para mulheres, é se desvencilhar de agressões para pedir ajuda. Isso a gente tem que ter em mente. Aquela coisa de que eu vou bater no meu agressor, vou trocar porrada com ele, não existe e nem quero ensinar isso. Eu quero que tu consiga se libertar, sair de uma posição, de uma situação de agressão e peça ajuda, e denuncie, e se fortaleça com outros meios, que seria a polícia do teu lado, a guarda municipal, o que tiver na tua volta, a população em geral, comunidade. Então, eu quero mesmo é que tu se desvencilie daquela agressão momentaneamente, no início, para pedir uma ajuda. O que a gente precisa fazer? As escolas, as academias, os CTs, têm que oferecer mais aulas demonstrativas de defesa pessoal. Mas tem uma frase que eu carrego muito para a mulherada e quem estiver me escutando, por favor, tá? Prestem atenção. A defesa pessoal, quando a gente ensina, a gente faz, praticamente, a gente inventa a situação para você aprender a técnica de defesa. O que eu quero dizer que eu invento a situação? Ela não é uma situação real. A gente simula aquilo para você aprender a técnica de defesa. Então, o que é importante falar? Que vocês pratiquem o jiu-jitsu também, que vocês tenham, pelo menos, o entendimento de participar de aulas de jiu-jitsu, se não quiser ser um atleta, se não quiser ser um praticante da arte suave. Por quê? Porque num treino que a gente chama de rola, que são ali rola de cinco, dez minutos com o teu adversário, com o teu amigo dentro da academia, ali não tem como ser uma simulação. Aquilo ali é uma luta e a luta é de verdade. Então, é fundamental a gente entender que aprender a técnica está correto. Mas a defesa pessoal é uma simulação. A prática, a gente vai aprender de fato quando a gente luta. E quando a gente faz o treinamento técnico, rola, que a gente chama dentro da academia, é uma situação real. Então, é fundamental ter esse discernimento de que um vai complementar o outro, até por quesito de técnica, de prender, de articulações, porque o jiu-jitsu é muito articulação, mobilização por articulação, por estrangulamento, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento de que o real acontece num rola de jiu-jitsu. Então, mulheres, é maravilhoso aprender defesa pessoal, mas se vocês quiserem entender isso na prática, tem que participar de pelo menos um rola de jiu-jitsu numa academia. Vanessa, comenta a tua origem no jiu-jitsu, tuas conquistas e a importância desse esporte de defesa pessoal. A gente tem uma cobrança aqui no Rio Grande do Sul de que, ah, mas é professora e nunca treinou, mas é professora e nunca competiu, é árbitro e não compete, é árbitro e não estuda jiu-jitsu. Isso é a maior mentira. A maioria dos árbitros no Rio Grande do Sul dão aula, já competiram, ainda competem e estudam muito. Eu tive que fazer tudo isso para poder ser aceita dentro do jiu-jitsu hoje e ter essa posição que eu tenho, de poder falar a respeito da minha arte marcial que me molda desde os 15 anos, eu já estou com quase 40, eu tenho 38. Eu sempre participei de campeonato, tive um tempo parada naquele tempo de transição que a mulher tem entre uma graduação e a faculdade, voltei com tudo pós as faculdades, hoje eu sou campeã dos títulos mais importantes que eu tenho são na faixa preta, sou campeã pan-americana antes da pandemia em 2019 na Califórnia, já fui pódio no Mundial em Las Vegas em 2017, 2018, tanto na marrom quanto na preta, sou campeã brasileira do sem kimono, que é a modalidade no-gui que a gente chama, que é o jiu-jitsu sem kimono, peso absoluto, para vocês terem uma ideia, eu tenho um metro e meio, peso aí em torno de 65 quilos e quando a gente fala da categoria absoluto é sem peso, sem limite de peso, então lutei com várias mulheres de outras categorias e tem algumas coisas de estadual, de brasileiro e a gente acaba trazendo um vasto currículo dentro do esporte. Então, esta árbitro, esta professora, ela teve aí uma experiência bastante extensa e curricular dentro do esporte quanto aos eventos esportivos que participou aos campeonatos. Minha história no jiu-jitsu começou porque eu tive uma colega quando eu tinha 15 anos que queria me bater e me convidou para participar de umas aulas de jiu-jitsu e três meses depois ela desistiu do jiu-jitsu e eu continuei. então só tenho a agradecer a esta mulher hoje que trabalha inclusive trabalha com estética harmonização facial e que cuida de mim hoje e só tenho a agradecer a ela porque nós somos estereótipos diferentes se a gente colocar uma do lado da outra hoje mas foi ela que me botou dentro do jiu-jitsu então mulheres o jiu-jitsu está aí para todas todas diferente de estereótipo indiferente de altura peso tamanho dá para se cuidar dentro do jiu-jitsu a única coisa que é inevitável eu acho que são as mãos calejadas isso aí não tem como evitar os dedos quebrados e unhas curtinhas também né perfeito diz uma coisa Vanessa eu sei que tu é muito ativa nas redes sociais enquanto eu fiquei muito curioso com o nome do teu site porradaria como é que é isso então gente como eu falo eu me aventuro em todas as áreas do esporte eu me aventuro em todas as áreas do esporte e aí o que acontece eu vendo a necessidade a minha família sempre foi muito de ajudar o próximo né então a gente sempre teve isso enraizado dentro da família eu fiquei na dúvida para que lado seguir por muito tempo até eu pensar não existem vários projetos sociais e sou madrinha de vários projetos sociais antes da pandemia né principalmente eu vou me dedicar a essas visitações e o pessoal que é do Jiu Jitsu que está me escutando por favor o projeto social não precisa só de ajuda financeira ela precisa de presença física né de de um de afeto de carinho de a gente gosta de falar de material humano né então visitem projetos sociais e eu escolhi ajudar projetos sociais que não tinham condição de colocar os seus atletas kids em competições de Jiu Jitsu como eu vivia nessas competições eu queria que eles tivessem a mesma oportunidade e entendimento de participar que isso faria eles crescer como pessoas e despertar um interesse maior que é o esporte e eu não estou defendendo só Jiu Jitsu o esporte ele nos dá oportunidade seja o futebol esgrima judô que é olímpico e assim por diante estou incluindo todos os esportes aqui eles realmente criam oportunidades para quem é carente e nisso eu montei o porradaria e o porradaria é uma marca filantrópica tudo é doado tudo que eu vendo são materiais esportivos pro Jiu Jitsu que eu vendo de hash guards a kimonos e demais roupas inclusive aqui estou com um vestido muito bonito mas enfim todo o lucro ele vai para inscrições em campeonatos de crianças carentes e foi assim que eu encontrei o meio de ajudar os projetos sociais da minha área esportiva então ele é um presente o porradaria é um presente é uma dedicação e é uma oportunidade dessas crianças entenderem que o Jiu Jitsu pode fazer que eles viajem para competir que eles conheçam pessoas que eles estejam em contato com ídolos em campeonatos que eles possam ver essa profe aqui protagonizando uma abertura de um campeonato dentro de um ginásio e assim vai Vanessa muitíssimo obrigado pela tua presença aqui no TV Esportes deste sábado só temos a agradecer muito obrigado de despede dos nossos espectadores eu agradeço a oportunidade ainda mais no mês da mulher que é o mês que a gente mais corre outubro rosa e março mês da mulher a gente mais corre inclusive hoje sábado estou indo para bom princípio ir para Arroio do Meio dar aula de defesa pessoal para uma mulherada legal e convido vocês a me acompanharem nas redes sociais para ver por onde que eu ando e aparecer nessas academias porque eu terei o maior prazer em recebê-los recebê-las agora uma curiosidade minha em todas as áreas que tu faz a Isabela vai junto? não todas porque aqui o agito que é essa guria não tem como olha aqui a cara de preparada mas na maioria ela vai junto sim só quando eu dou aula que eu não consigo dá tchau para o pessoal lá filha tchau Vanessa muito obrigado osso para ti também e o TV Esportes deste sábado vai ficando por aqui a gente volta no próximo sábado a um meio dia um bom final de semana a todos e até lá e aí a aí a a a Legenda Adriana Zanotto